Saudações pessoal, bom dia para quem vê esse vídeo de dia, boa tarde para quem já passou do meio dia e boa noite para quem já está sob o véu noturno. Hoje o vídeo será muito interessante sobre o daimon Pazuzu, um daimon oculto, a maioria tanto na Goécia quanto no Grimarião Verum original. No entanto, abordado aqui, nessas obras que recentemente venho terminando, muito interessante. Além dos outros autores também que falam sobre o S. Robb, o querido irmão J. R. R. Abraão com Segrefried Willings e também do Baal Kadman. Apenas alguns autores mais conhecidos. Claro que essas informações sobre Pazuzu, fora dos Grimariões mais conhecidos, naturalmente sequer é mencionado em qualquer assimilação na Quimbanda. Mas terá sobre seu nome, sua história, Pazuzu em Israel, bem e mal unidos, sua aparência, atributos e distinção da magia com Pazuzu. O demônio sumério Lorde Pazuzu é conhecido há muito tempo como um demônio protetor, especialmente das crianças e para mulheres no parto a darem à luz. Leroy Anderson relata que Pazuzu é um demônio muito, muito poderoso mesmo e positivo. Convém lembrarmos a má reputação de Pazuzu se deu somente após o filme de 1973, O Exorcista, escrito pelo católico William Peter Blatty, como retaliação cristã contra o filme de 1968, O Bebê de Rosemary, que retratou Satanás da perspectiva positiva. A velha guerra de fé para prender mais ovelhas. As poucas informações sobre o demônio Pazuzu deixaram espaço para este se tornar estrela dos filmes Exorcismos, retratado como demônio responsável pela possessão humana e caos devastador em todos os filmes dessa franquia já mencionada. Conforme o jornalismo brasileiro moderno tenta criar repetindo uma ficção, por exemplo, sobre Bolsonaro, que cortou o financiamento que governos corruptos antes faziam a gerenciarem o jornalismo brasileiro, até que tornasse realidade pelo seu obsessivo fake news de fontes sigilosas, principalmente televisivo. Notamos as raízes da comunicação artística cinematográfica. Pazuzu está atrás de Lamastu, um braço levantado. Embora seu gesto possa parecer ameaçador e com seu corpo alamado, escamoso, cabeça de dragão, cauda de escorpião e garras, ele é fisicamente tão temível quanto sua esposa. Ele está lá para proteger o paciente persuadindo sua esposa ficar longe. Como o enorme Lamastu é fisicamente apavorante, num corpo peludo, cabeça de leão e garras, ela segura cobras e cuida de dois filhotes de leão. Uma inscrição a descreve como furiosa e cruel, uma deusa deslumbrante. Ela é uma loba. Ela arranca a jovem da estrada, a menina que brinca, o menino dos braços da babá. Um navio navega ao longo de um rio cheio de peixes, simbolizando o mundo de Apso, o submundo que é ao lar dos demônios. Os presentes e suprimentos ao lado da cena são para encorajá-la a embarcar em uma jornada de volta ao submundo. Documentos e objetos que protegem Lamastu de transgressões foram muito difundidos no primeiro milênio na Mesopotâmia, período em que esse tipo de crença parece ter florescido. Conhecer uma entidade é uma das coisas mais importantes quando lidamos com divindades. Afinal, uma parte importante do processo consiste numa realimentação do operador para com a entidade. Ao estar consciente da existência do ser ou entidade, esta então é trazida para manifestação física nesse plano. Antes de tudo, para compreender o poder dessa entidade e como trabalhar com ela, temos de ver arqueólogos e magos. Isso se deve ao fato da necessidade de se cruzarem referências sobre vários rituais e entidades diferentes para poder compreender quem ela ou ele é. O seu nome. Vamos lá. Há muito debate sobre a origem do seu nome. Alguns dizem que vem do aramaico Pesosa ou Fazuso, que significa simplesmente feito de ouro. Antes de sua aparição no mito, não parece haver antecedência clara para este nome. Na história esquecida de Pesoso, isso o tornou bastante enigmático. Por volta do primeiro milênio antes de Cristo, a grande cultura mesopotâmica dos assírios lentamente declinava. É nessa época que encontramos os primeiros indícios de Pesoso como o conhecemos na sua imagem comum. Mas suas raízes podem remontar ao século VI a.C., quando Pesoso aparece pela primeira vez nos antigos textos babilônicos como o Rei dos Ventos, como o propósito de proteger a humanidade das dificuldades de outros demônios e dos mais vulneráveis, como mulheres grávidas e crianças. Temos algumas indicações dele no século VIII a.C., também principalmente nas tumbas reais da área de Kaliu, mais conhecida como Nimrut. Na Babilônia, diz-se que o poderoso demônio incorporou uma pestilência terrível que se acreditava ter sido carregada pelo vento sudoeste. Até mesmo o próprio vento mortal que varreu o deserto da Arábia, um vento escaldante e fulminante, um vento mortal. A presença de uma imagem apotropaica como Pesoso na janela de uma casa tem o objetivo claro de afastar outros de sua própria espécie. D.C., alguma ideia do incrível poder desses demônios antigos pode ser ouvida na seguinte conjuração contra eles, que o guia recomenda dizer em voz alta para efeito total. D.C. 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 eles são sete, eles são duas vezes sete. Espíritos do céu, que eles sejam conjurados. Espíritos da terra, que eles sejam conjurados. Então, sua iconografia não é muito convidativa, a maioria das pessoas. Mas, para ocultistas, ali é beleza. É difícil dizer se sua cabeça é de um leão ou de um cachorro. O resto do seu corpo parece ser uma combinação de humano, réptil, escorpião e águia. As asas são claramente retrocesso à sua forma anterior. Ele também tem garras que rasgam a carne. Sua área genital é bastante domesticada. Em outras estátuas, é frequentemente descrito como uma aparência semelhante a uma serpente com uma cabeça de serpente. A maioria das imagens encontradas o retrata como um demônio. Porém, um capítulo posterior à imagem interessante de Pazuzo indica que ele é um deus. A forma anterior de Pazuzo, no Proto Pazuzo, aparece muito antes e descrevia como pássaro mítico, Anzu. Às vezes, apenas Zu, no mito babilônico antigo. Ele não era um pássaro mítico comum, mas tinha a capacidade de respirar fogo e água. Um pássaro das tempestades. Mas, tarde evoluiu para Pazuzo como conhecemos. Ele ainda mantém suas asas e suas habilidades sobrenaturais, como retratado na imagem popular. Pazuzo, em sua forma final, é o irmão de Rumbaba, grande monstro que apareceu no livro de Gilgamesh. Seu pai é Rambi, também conhecido como Rampa, considerado deus do mal e rei dos demônios de Netherworld. Netherworld. Ele reuniria todos os elementos no mal a cumprir suas ordens. Não se sabe muito sobre Rambi, mas sabemos com certeza que ele é pai de Pazuzo, porque por trás das asas de Pazuzo, uma inscrição diz, eu sou Pazuzo, filho de Rampa, rei dos espíritos malignos do ar, que serve violentamente das montanhas, causando muitos estragos. A ferocidade está na família. No entanto, Pazuzo tem aspecto interessante. Conhecido como o demônio do vento sudoeste, era o responsável por trazer devastação às plantações durante a estação das chuvas, via gafanhotos e tempestades horríveis, e na estação seca, criava fome e doenças. O Necronomicon, de um grimório fictício e história criada por H.P. Lovecraft, mencionado de Pazuzo, citado como um senhor de todas as febres e pragas, sorridente anjo negro das quatro asas, chifrudo, com órgãos genitais apodrecendo. É mago hábil, de fato, que pode remover Pazuzo, uma vez que ele tenha agarrado a pessoa, pois Pazuzo está preso até a morte. Apesar de Pazuzo ser bastante obscuro em muitos aspectos, é um dos únicos demônios na tradição mesopotâmica que possui iconografia distinta. Poucos demônios foram retratados tanto quanto ele nas estátuas. O último, outro, pode ser o seu arco inimigo ou o arco inimiga. Existem mais pingentes, estátuas e amuletos de Pazuzo do que dos outros demônios dessa tradição, pelo menos na arqueologia. Talvez existem pelo menos duzentos fatos atribuídos a Pazuzo, encontrados em todo o Oriente Médio. Indicação de que ele era bastante conhecido, mas de alguma forma permanece obscuro a maioria do noocultismo. Pazuzo não é exatamente um nome familiar, mas muito difundido pelo filme O Exorcista, de 73, como já falado, inclusive com a participação do seu personagem. Primeiro com um artefato e depois nas sombras. No filme, derivado do contato de uma jovem com o tabuleiro Ouija, Pazuzo chegou do folclore contemporâneo para o meio de Hollywood, que o trouxe ao corpo de uma criança em O Exorcista. Ele não foi visto e teve apenas um pequeno papel falante, mas foi memorável. Durante um exorcismo, a câmera fechou o rosto da criança e a voz do barítono de Pazuzo saiu de sua boca de forma surpreendente, respondendo ao pedido do exorcista. Diga-me quem você é? Ele respondeu. Pazuzo. Na verdade, isso era muito estranho, pois antes desse papel ele era conhecido apenas por pestilência, nunca por possessão. Então, agora, Pazuzo em Israel. Talai Ornan, membro do corpo docente da Universidade Hebraica de Jerusalém, escreveu extensivamente sobre a descoberta de Pazuzo em Beit Shahan. Em seu artigo, um amuleto do demônio Pazuzo em Amazar, escavações em Tel Beit Shahan, de 1989 até 1996, do final da idade do Bronze II a.C. ao período medieval Jerusalém, 517 até 519, em grandes detalhes sobre artefatos de Pazuzo encontrados lá. A imagem do amuleto de Pazuzo na área P é desse jornal. Essa imagem é apenas uma das poucas encontradas em Israel que a torna a descoberta incrivelmente rara. Nesse caso, é apenas sua cabeça retratada que passa a ser dos artefatos mais comuns encontrados de Pazuzo. Sua imagem seria usada como pingente, afastar o mal. Não é tão comum encontrar estátuas dele em sua forma completa, mas existem. Um artefato, um achado muito fascinante são os selos encontrados em Jerusalém com sua imagem, conforme a imagem listada por Gabay Hu, em 2001, na coleção de objetos Pazuzo em Jerusalém, publicados no Revue da Sisi Réologia e da Arqueologia Oriental, na página 94, quer dizer, na página 149. Com significado desconhecido, as diferentes manifestações abrem análise para muitas opções sobre o seu aspecto triplo, conforme a imagem do selo BLMJ 1060 do Museu de Israel. A função dele, temos que ressaltar agora, bem e mal unidos. Um aspecto interessante de Pazuzo, que o destaca, que apenas por Beelzebú, o príncipe dos demônios, que esse sujeito, Jesus, expulsa os demônios. Jesus conhecia seus pensamentos e disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsar Satanás, ele estará dividido contra si mesmo. Como então pode seu reino permanecer? Segundo fala Mateus 12, 24 até 12, 26. Nesse encontro do Novo Testamento, somos confrontados com a noção muito famosa de que o mal não expulsa o mal. Parte da famosa ideia, casa dividida contra si mesmo, não suporta. Mas existem muitos amuletos e práticas mágicas que podem afastar mal-olhado e proteger contra outros infortúnios da magia apotropaica. Nessa magia destinada a prevenir infortúnios e o mal, esta é provavelmente a segunda magia mais popular do mundo ocultista, considerado o mal, frequentemente usado a afastar outras entidades do mal. Evidências sugerem que ele era acréscimo bem-vindo à família de doentes e ao mesmo tempo das pessoas más. Foi especialmente eficaz contra o assassino de bebês chamado Lamastro. Curiosamente, Lamastro tem reputação semelhante com a deusa e demônio Lilith. Semelhante, não é mesmo. Conhecidos por matar crianças num parto muito jovens, a descrição de Lamastro é bastante horrível, pois ela bebia o sangue das crianças e mordia seus ossos. Ela, como Lilith, também prejudicava adultos, segundo a tradição. Ao longo da história, Lamastro e Lilith muitas vezes se confundiram, mas na verdade são entidades diferentes. O Lilo, ao qual Lilith está associada, é claramente diferenciado do Lamastro abaixo. O perverso, o Tuco, que mata o homem vivo na planície. O movado Alu, que cobre o homem, entre aspas, como uma roupa. O perverso Etimo, o perverso Galu, que amarram o corpo. O Lamé, ou Lamastro, ou o Laméa, Labassu, que causam doenças do corpo. A Lilu, que vagueia pela planície. Elas se aproximaram de um homem sofredor do lado de fora. Eles causaram uma doença dolorosa em seu corpo, segundo o Major-General Sir H. H. C. Rawlinson. Inscrições com uniformes da Ásia Ocidental, volume 4, semítico, da editora Theophilus Pinches, de Londres, do British Museum, de 1861 até 1864. Esse texto é apenas um exemplo do quanto essas duas entidades são distintas, Lamastro e Lilith, por mais que alguns tentam entender as duas como as mesmas. Como você pode ver, são consideradas classes diferentes. Talvez Lilith foi falsamente acusada de ser assassina de bebês e que ela e Lamastro se uniram. Você pode discordar, mas vale a pena pensar e pesquisar mais. De volta a Lamastro, o remédio mais eficaz contra Lamastro sempre foi Pazuso, de fato, considerado uma das únicas entidades que poderiam repeli-la. Aqui está um amuleto que frequentemente foi usado contra Lamastro, apresentando a cabeça de Pazuso. Esse encantamento costuma ser acompanhado por vários amuletos de Pazuso, desconhecido porque Pazuso e Lamastro têm relação tão odiosa, mas claro, pelas descobertas que muitas pessoas usaram a Pazuso e se protegeram dela. Parece estranho a mente ocidental. Tendemos a visão em preto e branco, do bem e do mal, e não era assim na maioria das culturas politeístas antigas. Além disso, a razão mais ampla pela qual era totalmente normal usar demônios para a proteção de outros espíritos malignos, podemos se relacionar com a forma como humanos interagiram com o mundo espiritual no antigo Oriente Médio. Os demônios são temidos, totalmente imunes à piedade, à benevolência e tão estranhos que não têm qualquer conexão simpática com os seres humanos. A conjuração não é dirigida especificamente a um outro demônio, como eu já citei antes, porque nunca se sabia qual dos espíritos demoníacos poderia ser o agente do desastre. Pazuso, grotesco como é, era apenas mais um entre uma terrível multidão de espíritos ou seres semelhantes que transmitiam doenças às famílias nos tempos antigos. Ele era poderoso o suficiente para ser empregado para evitar outros. Embora tenhamos classificado seres bons e maus para diferenciá-los facilmente, o fato é que no antigo Oriente Médio os seres espirituais tendiam a não ser uma bússola moral específica. Os bons não eram tão bons e os maus não eram tão maus. Eles eram, de muitas maneiras, amorais. Isso porque sua capacidade de fazer o bem e o mal foi facilmente manipulada por humanos por meio da magia e outros tipos de mitos, de ritos, desculpa, espirituais, muitas vezes desenvolvendo oferendas. Eles podem essencialmente serem comprados por falta de um termo melhor. Essas ofertas apaziguaram os maus e faziam praticamente qualquer coisa que você precisasse, mesmo que isso significasse que precisariam agir de forma contrária às naturezas que eram conhecidas por terem. Ou seja, o demônio pode fazer o bem e o demônio pode fazer o mal, com base nos rituais e nas ofertas que você ofereceu. É muito parecido com a forma como lidamos com os demônios no Oeste. Os demônios estão mais do que dispostos a fazer bem se você lhes der uma oferenda e honra. No entanto, não se aplica aos anjos. Será difícil encontrar alguém que trabalhe magia negra com anjos Gabriel e Miguel, por exemplo, embora tenha certeza de que as pessoas tentam. Há uma espécie de aversão reflexiva e agitação no estômago quando alguém pensa em os aranjos sagrados da magia negra. Então, num sentido real, demônios são muito mais flexíveis e menos rígidos do que outras entidades. No Antigo Oriente Médio era rotina encontrar, então, essa ambigüedade moral. Como exemplo, Ishtar e Nana, e sua natureza maternal e gentil, emparelhava com a sua vingança, sede de sangue e ego assassino. Na aparência de Pazuzo, é um deus que, quando olhado, tem corpo de homem, cabeça de leão ou cachorro, como já é dito, garras semelhantes a uma águia e aladas. Pazuzo é uma criatura híbrida, com pés de águia, patas de leão, cabeça de cachorro, cauda de escorpião e quatro asas. Metade da sua cabeça não tem pele e o crânio está exposto. Ele tem uma careta mortal. Pazuzo, ou melhor, a imagem dele seria encontrada empoleirado na janela de qualquer casa antiga, voltado para fora. Nos atributos, o Pazuzo foi casado com Lamaschus, como já falado. As histórias de Lamaschus sugerem que ela, ou ele, foi a esposa, foi a resposta para a doença e causou a morte de recém-nascidos e crianças. Lamaschus é frequentemente retratado como um híbrido mitológico, como um corpo peludo, com uma cabeça de leoa, com dentes e orelhas de burro, dedos e unhas longos e pernas de pássaros com garras afiadas. Ela, Lamaschus, é frequentemente mostrada em pé ou ajoelhada em um burro, amamentando um porco e um cachorro e segurando cobras. Portanto, ela tem algumas funções e a semelhança com o demônio mesopotâmico Lilith. Lamaschus era uma mulher demônio, monstro, deus a Malévola ou semideus que ameaçava mulheres durante o parto e, se possível, raptava crianças enquanto elas estavam amamentando. Roia seus ossos e sugava seus sangues, além de ser acusada de outros atos malignos. Ela era filha do Deus do céu Anu. Anu, isso mesmo, era um deus mesmo dos Anunnakis. Então, já viu que a coisa não era brincadeira não. Então, Pazuzo, no caso, o daimon que tratamos aqui nesse vídeo, usou seu status para proteger a vida humana de demônios, como protegê-los de sua esposa, que Lamaschus era esposa dele. Portanto, as estátuas e placas de Pazuzo não eram objetos do mal, mas comumente usados por pessoas dos tempos antigos para protegerem seus entes queridos. Muitas pessoas adornavam suas casas e camas com estátuas e placas de Pazuzo, a afastarem outros demônios e entidades de nível inferior. Pazuzo é um demônio do vento sudoeste, conhecido por trazer fome durante as estações secas e gafanhotos durante as estações chuvosas, isso no Oriente Médio. Pazuzo era invocado em amuletos apotropaicos, que combatiam os poderes de sua rival, Malévaladeus ou Lamastu, que se acreditava causar danos à mãe e ao filho durante o parto. Pazuzo, então, é o rei dos demônios dos ventos, representação dos ventos do sudoeste, portador das tempestades e secas também. Embora Pazuzo esteja, por isso, ligado aos ventos, tempestades e secas, na verdade, seu poder seria considerado consideravelmente mais versátil e o poder da própria magia. Embora Pazuzo seja considerado um espírito maligno, ele afasta e assusta outros espíritos malignos, protegendo assim os humanos contra as pragas e infortunios. Leroy Anderson relata que Pazuzo adora poesia e tem sentimentos muito fortes de servir ao pai diabo. Ele inspira poetas e adora ser lembrado. Se você for amigável com ele, ele te protegerá e poderá lhe dar uma visão sobre o que seus inimigos estão fazendo. Ele é muito, muito sociável. Com seus pedidos bem simbólicos e, por que não simples, ele é um bom amigo. Não considerado o mais gentil dos demônios, ao mesmo tempo, é protetor quando ele vem até você. Nem sempre é de maneira rude, mas muitas vezes subjugado. Na Magia com Pazuzo, na proposta do livro, os objetos utilizados são os mais simples possíveis. Usados, quando disponível, um texto antigo derivado de algumas tabuinhas que foram atribuídas a ele, mas de forma acessível. Mas, note que nem todos os rituais no livro são adequados a todos. Então, não execute qualquer ritual no livro que, em um desses casos, você não sinta conforto em fazê-los. Todos contêm elementos explícitos que podem deixar algumas pessoas desconfortáveis. Porém, como a energia de Pazuzo é com intenso caminho a percorrer, pelo menos quando começa a operar com ele, à medida que desenvolve um entendimento mais pessoal, não precisará de tanta intensidade que as pessoas mais temem. Na verdade, o livro do Grimaron Carpenicron, que dão continuidade, existem muitas maneiras sobre Pazuzo e sobre essa divindade mesopotâmica. Salvando-lhe, de fato, isso não quer dizer que Pazuzo tem tudo a ver com salvar, apenas que ele tem o poder para isso. Mas salvar precisa de esclarecimento. Não é algum Deus simples que afirma lhe salvar enquanto nada acontece ou leva o crédito pelo teu trabalho. Mas um Deus que realmente te salva de te fazer pessoa refém ou lhe transformando em pessoa escrava da própria morte, em suma, economia real. Na verdade, quando qualquer entidade tem isso como seu domínio de poder, presumindo que tenha um, isso é sempre especialmente bom porque podem então serem usados para trabalhar magia, para qualquer coisa. Mas não deixe que os outros te façam pensar em si e, portanto, na singularidade de tua vontade como algo trivial. Ao contrário, é a coisa mais importante na magia. Entenda que essas magias de Pazuzo são simples, viáveis a qualquer momento e em qualquer lugar. A liberdade é o nosso direito e, ainda assim, nós ou aqueles antes de nós demos ou barganhamos muito disso e isso não é certo. Isso significa que a liberdade real conhecida pelas pessoas nos tempos antigos se foi e, ainda assim, houve muitas coisas desagradáveis que ocorreram naquela época, que foram todas realmente causadas pela liberdade? Será? Com tudo isso em mente, espero que você possa ver e entender porque precisamos dessa magia que está dentro dessas páginas do livro que estou terminando. Para invocar Pazuzo em muitas atividades são usados os antigos deuses egípcios chamados Aker. Aker é frequentemente visto como disco solar ou guardado por leões ou a boca de um leão e ele é literalmente um portal através do qual Aker deve caminhar ao mundo. Aker é portanto a porta pela qual Pazuzo passeará em nosso mundo. Mas fechamos o portal depois de falarmos com Pazuzo e ele voltará ao seu reino. Isso significa que muitas vezes essas divindades nos veem e agem de outro reino inteiramente e, ainda assim, está ao nosso lado. A primeira magia que aprenderá a obter ajuda de Pazuzo é Pazuzo para nos ajudar a sobreviver e prosperar. Isso pode parecer objeto modesto, mas nada poderia vir da verdade, pois sobreviver e prosperar significa viver em grande estilo, de alguma forma ou meio. Significa que, mesmo que as situações em que se encontre pareçam perigosas ou desfavoráveis, não permanecerá assim e o fará por causa da ajuda de Pazuzo e de suas próprias ações. Suas, não do Pazuzo. Esse demônio de hoje não está no Grimaru Verna do Alibeck original, no entanto, muito utilizado para atuar principalmente na psique coletiva, mesmo sendo um Daimon segundo Ekelon. Quer dizer, nem podemos dizer de qual Ekelon está, porque na magia luciferiana e nem na magia satânica ele é comumente mencionado. Só recentemente que alguns praticantes passam a inseri-lo nas práticas. Então, temos poucas bases para estudarmos nos livros antigos. No entanto, experiências de muitas pessoas praticantes, principalmente de um contato mais recente com esse Daimon, nos abrem um campo de estudo, a análise prática, mais pela experiência do que qualquer tese acadêmica, que vira dogma, teológico, tema de discurso entre leigos. Aliás, apesar das poucas, mas objetivas informações disponíveis sobre, ofereço-lhes essa coleta de nossas práticas. Também sempre contando com muito apoio do sábio J. R. Hebrão, que lendo o livro que ele nos contempla, que eu já adquiri, recomendo que adquira também, no estudo e na prática, onde ele sempre, pelo menos, me traz excelentes orientações e também indica livros, para eu poder me aprofundar cada vez mais no assunto. Ah, novamente, lembro do meu pedido para quem não compre o Grimaru Verum Carpenicron, atualmente ainda à venda, na Editora Abaco 2, que, fatalmente, quando tiver o direito da coleção nova, eu retirarei. Atualmente ainda à venda na Editora Abaco 2 e também na Amazon e em grandes livrarias, que podem acessar também pelo link da descrição. Por quê? Porque, como eu já disse, estou escrevendo o Grimaru Verum mais completo, que serve para neófitos, iniciantes, praticantes e também mestres. Entenda que o volume atual à venda tem cerca de poucas 300 páginas, tamanho A5, com 210x148mm. É o padrão tradicional para livros em português pequeno. Isso não é uma regra e nenhum descaso, é apenas um destaque ao formato comum. Essa segunda edição que escrevo atualmente já tem 4 volumes, que você poderá comprar separadamente, cada um com mais de 500 páginas, tamanho A4, de 297x210mm. Ou seja, o dobro do tamanho com quase o dobro de páginas, que você poderá adquirir separadamente. Essa edição nova que escrevo, dividida em 4 volumes, tem muita informação. Uma variedade de daimos em apenas uma obra das maiores do mundo e com atividades práticas nunca vistas numa obra apenas fora de enciclopédias, que nos passam informações muito resumidas. Nada tão complexo quanto os livros ancestrais que tínhamos na época de Salomão, ou pelo menos intitulado como proveniente de Salomão. Tem muita coisa. Eu já estou na magia sexual, principalmente no trato de Súcubus e Íncubus no último volume para eu terminar. E tendo depois necessidade da revisão ao terminar os 4 volumes. Aliás, todos esses vídeos sobre o Grimário Verum e também apenas alguns 72 daimos importantes que não aparecem nem na Goécia, com muitas outras informações ausentes também, nem no Grimário Verum original. Parte do que apresentei nessa segunda edição com práticas, claro. Repito que escolhi a inspiração do basicão do Grimário Verum original, do Alibec, excluído o já escrito na coleção Grimário Goécia, que eu já fiz, né? Muito boa, por sinal. Para ir muito além. De qualquer forma, desde já agradeço o apoio de todos e todas que vocês me oferecem assistindo esses vídeos. E é como eu falo, é apenas o começo e temos muito chão para caminharmos. Cada pessoa no seu caminho. Assim, quem opta pela magia negra apresentada aqui nesses vídeos, seja por si, para si mesma ou para outras pessoas que necessitam de atendimento de forma crescente e comum demanda, apesar da nossa arte em todos os tempos focar na satisfação e realização pessoal, eu sou e continuo aberto para sempre aprender mais. Inclusive com suas críticas, suas ou vossas críticas, nos comentários aí embaixo. Pois eu sou tão humano quanto vocês e também posso errar. Mas lembre-se, sou eterno aprendiz e claro que gostaria aqui de ponderar com vocês as vossas argumentações e considerações, ou apontamentos ou dicas sobre o que eu falei ou deixei de falar, ok? Aí embaixo, tecno nos comentários para que tão breve eu possa, pelo menos eu, possa responder, se não as outras pessoas mais que leem os comentários e também aprendam com vocês. Ou apenas deixe o coração de apreciação ou like. Isso é muito legal, viu pessoal? Então, terminando, novamente, eu agradeço os patrocinadores que compram os meus vários livros em volume cada vez maior e também as pessoas que simpatizam com as práticas ou sob minha orientação ou solicitando para fazê-las, as próprias pessoas. Essa é a intenção. Vocês me auxiliam a desenvolverem mais livros e também esses vídeos. Reitero que é muito importante para mim oferecer o conteúdo desses vídeos em grande parte com informações inéditas aqui no Brasil na língua portuguesa, quando falam mais da prática do que de livros, outros livros no caso. Aliás, a maioria dos livros por mim publicados são sobre a prática da magia para que vocês as façam, mais do que me venerarem como um mestre ou um homem inteligente, pois fatalmente não busco nada, não busco dar comida para o meu ego. Principalmente depois da magia que vocês praticarem, baseados nos livros que eu escrevo, são os livros que importam, não o que eu sou ou o que eu apareço, pois isso tem pouco efeito, ok? Obrigadão pelo apoio e até o próximo vídeo. Abração! Fuuuui! Fui! 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 Fui!